salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje nosso vídeo vai ser de um vídeo para ensinar ajudar vocês a editar o áudio o som do vídeo de vocês tá é para quem não pegou o vídeo aqui na descrição para quem não precisa de editar essa imagem aqui tá na descrição e agora vamos mexer com o áudio tá o que eu faço de áudio no QD Live é muito básico ele também não é um programa lá muito complexo para você mexer com áudio até porque de áudio você tem aqui pouco bom isso aqui de áudio que eu não sei o que é quase nada e não vou entrar nessa parte vocês me desculpem e o que eu uso que é só correção de áudio então por exemplo todo vídeo que eu vou trabalhar eu já coloco um volume com um keyframe com quadro chave e um hard limiter aqui o que acontece é a como minha sala não é isolada e tem um pouco de barulho de ambiente inclusive eu não vou tá conseguindo ouvir o vídeo que eu tô editando agora porque eu tô usando o microfone meu notebook só tem uma entrada tá bom galera então vocês me desculpem mas vai ser um pouco muito teórico esse vídeo aqui vocês vão ter que experimentar para ver o de vocês o que eu preciso fazer é tirar um pouco da desse ruído de fundo dos meus vídeos tá e quando você faz isso que é no caso wet level aqui fica sempre em um terço mais ou menos e esse wet dry aqui né o balanço desse seco molhado em dois terços fica mais ou menos aqui o meu isso depende de cada dia de cada barulho que eu tenho para poder regular eu tenho que aumentar um pouco volume aqui porque só fica muito baixo tá aqui fica em torno de 30 a de 28 a 33 mais ou menos sempre aqui fica mais ou menos por aqui e que mais ou menos essa é a minha configuração tá do meu microfone para mim a câmera ou do meu microfone para o meu notebook muda muito pouco então isso vocês tem que ver o que que vai ser necessário para vocês beleza é isso aqui vai tirar um pouco do ruído e do agudo mas vai tirar volume isso aqui vai tirar aquele sabe aquele barulho chato que tem inclusive esse vídeo vídeo obviamente eu vou editar ele e eu vou ajustar o áudio então que vocês vão estar ouvindo também não é a fiel ao que foi gravado beleza caso acontece com vocês já aconteceu comigo isso aqui tudo a você editar alguma fonte que é muito baixa quando você conseguir achar aqui no hard limiter um meio termo de uma posição que você gosta uma posição que você goste e mesmo com 60 decibéis de ganho aqui o volume com keyframe não seja suficiente então o ganho aqui ainda vai trabalhar agora cuidado o ganho vai até 1000% e normalmente eu já cheguei a usar 100 200 até 600 por cento de ganho dependendo da fonte teve uma vez que eu gravei um vídeo é que eu não esqueci de configurar o volume ficou extremamente baixo então eu tive que colocar em 60 e 600 aqui né então mais ou menos isso aqui que foi a configuração de áudio daquele vídeo beleza se vocês tem um vídeo que vocês querem só que toque sem fazer barulho é sem som nenhum você pode pegar aquele aquele por exemplo eu venho aqui por exemplo eu tenho esse vídeo aqui ó eu quero que esse vídeo de cima aqui vamos supor que eu tenha aqui por exemplo aliás aqui no composto aqui no composto tá bom vamos supor que eu tenho por exemplo isso aqui né essa configuração tem esse vídeo pequeno aqui ele originalmente tem um áudio mas eu não quero que esse áudio aqui desse vídeo pequeno né desse vídeozinho aqui ó barulho eu quero só o vídeo grande né tocando áudio beleza que eu vou fazer eu venho aqui no vídeo pequeno e obviamente vai ter nada disso aqui e vou silenciar ele não tem nenhuma configuração silenciar só isso então silenciar aqui é está tá feito tá bom ele esse esse som aqui e esse vídeo aqui não vai fazer som algum enquanto isso eu já regulei e editei o som tá normalizar eu não uso porque como eu não realmente mais ou menos controlado não preciso normalizar o seguinte vocês vão ter as ondas de do som quando você tiver um lugar que é o barulho é muito alto e outra é muito baixo e se normalizar vai tentar fazer o que trazer mais perto essas diferenças de volume tá então a por exemplo eu vou mostrar mais ou menos aqui eu vou dar para mostrar para vocês tá vendo aqui aqui ó eu tenho muitos picos aqui e muitos baixos no meu caso eu sei aqui que não é mas supondo uma situação dessa se você normalizar o que o que ele fez vai fazer tentar deixar mais reto assim ó né menos alteração brusca a questão são mais suave na hora a gravação correto tão bom galerinha o que eu uso de áudio no que ele lá é somente isso tá eu não uso outros efeitos de áudio então eu só sei porque que o que que esses esses fazem né que são as correções de áudio eu espero ter ajudado vocês eu espero que tenham gostado galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha